O Nejet Karuaru foi criado em 2019 porque percebemos diferentes corpos em movimento numa sociedade que torna dissidentes todos os que não seguem os modelos impostos e pré-estabelecidos. Conhecemos particularmente a sentença da solidão decretada para todas as formas do feminino, cis, trans, travestis, que têm práticas comuns negadas no cotidiano, no mercado de trabalho e no acesso à tecnologia. E ainda convivem com o medo, a violência e o assédio. Então, para além do isolamento, da depreciação e dos enfrentamentos diversos, temos o projeto Não Estamos Sozinhas, como um espaço para sermos livres e fortalecidas, e principalmente juntas no mundo. Vem construir com a gente!